O levantamento de dados sobre a prática de tortura no período militar divide opiniões até mesmo dentro do governo. Mas para especialistas, mesmo que não haja punição a quem violou leis básicas de respeito humano, a criação da Comissão da Verdade é necessária. O Programa Nacional de Direitos Humanos, aprovado no final do ano passado pelo ex-presidente Lula, inclui medidas sobre temas como a descriminalização do aborto, direitos das minorias e até o monitoramento dos veículos de comunicação. O ponto mais polêmico do programa é a criação da Comissão Nacional da Verdade, que prevê a apuração de todas as violações contra os direitos humanos cometidas no Brasil entre 1946, após a Segunda Guerra Mundial, até 1988, marco da redemocratização no país. O projeto precisa ser aprovado pelo Congresso, mas está parado desde maio. Nem mesmo uma comissão para analisar a proposta foi criada. A aprovação foi defendida pela ministra Maria do Rosário, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. A criação da Comissão da Verdade também tem o apoio da presidente Dilma Rousseff, torturada durante a ditadura militar, mas encontra resistência dentro do próprio governo. O general Elito de Carvalho Sequeira, do Gabinete de Segurança Nacional, declarou que o desaparecimento de presos políticos durante o regime militar não seria motivo de vergonha para o país. Declaração repreendida publicamente pelo ministro da Defesa. Luiz Carlos Fabre, da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, elaborou um documento que será entregue a deputados e senadores para explicar por que a comissão deve ser criada. É absolutamente imprescindível que a verdade, aquilo que sucedeu, as suas razões, as pessoas, as instituições implicadas, que tudo isso seja conhecido e que mesmo em alguns casos isso possa ser objeto da memória, ela se incorpore à memória dos brasileiros e possa fazer parte da história do Brasil como uma referência para as futuras gerações. O ex-ministro de Direitos Humanos, José Gregori, lembra que o Supremo Tribunal Federal concedeu no final do ano passado perdão aos torturadores, mas diz que mesmo assim a Comissão da Verdade deve ser criada. Eu nunca achei que ela devesse ter atribuições, que a gente chama de, tecnicamente, de persecutórias, quer dizer, ela ter atribuição de poder prender ou aplicar a justiça com 30 anos de atraso. Para Gregori não é possível reescrever a história, mas preservar a memória pode ajudar a evitar que a cultura da impunidade permaneça viva no país.